pra vocês calça feminina com preços maravilhosamente barato e uma qualidade incrível. Eu vou mostrar pra você que é lojista, uma grande oportunidade de compra aqui, tá? Comprando comigo, tá? Eu sou o vendedor dessas peças e eu vou estar mostrando aqui pra você. Meu nome é o Elton, beleza? Pessoal, o seguinte, dá uma olhadinha aqui na qualidade dessas peças, tá? Essa aqui é uma peça da Morena Rosa. Olha os detalhes do aviamento, da costura, tá? Peça extremamente bonita, tá? Mais um modelo aqui pra vocês, tá? Da Lança Perfume. Olha o nível da qualidade. Qual que é o jeans aqui? Qual que é o jeans? É... Canatiba. Canatiba, pessoal. Jeans Canatiba, qualidade incrivelmente boa. É uma peça barata, tá? Fica no vídeo que daqui a pouquinho eu falo pra vocês, ok? Mais um modelo aqui, ó. Pessoal, olha a qualidade dessas peças. Questão da costura, perdão. E pessoal, como é que funciona a questão... Pode continuar, filma. E pessoal, como que funciona a questão de entregas aqui de compra, tá? Você faz a compra pelo Pix ou transferência, confirmando seu pagamento. A gente separa seu pedido e envia pra você, tá? Quais são as formas de envio? Correio e transportadora. Porém, correio hoje é o mais aconselhável, mais seguro, né? E é barato, ok? Qual que é a quantidade mínima? Doze peças. Doze peças e você já pode estar comprando pra você estar vendendo aí na sua loja. Você que não tem loja, mas quer vender como ambulante mesmo, batendo de porta em porta, vende muito, tá? É um tipo de produto que você vai vender bastante. E fica comigo no vídeo que agora eu vou falar o preço pra vocês, beleza? Continuando aqui, ó. Mais um modelo pra vocês. Feminina. Calças extremamente lindas, pessoal. Extremamente linda. É um produto mais bonito que o outro. Olha essa preta. Da morena rosa. Que maravilha. Olha a qualidade dessa pretinha básica, tá? Ela valoriza bastante o corpo da mulher. Então, é um produto realmente muito bonito. Detalhe, pessoal. Toda semana, praticamente, tá? Tem modelos novos chegando aqui na empresa, né? Então, querendo ou não, a gente vai conseguir te mandar muitas variedades. Mostrar muitas variedades. E se você gosta de trabalhar com vendas, eu falo pra você. Aqui está uma grande oportunidade, tá? Vou mostrar aqui pra você que mais modelos... Mostra essas caltri aqui. Pessoal, agora foca nessas caltri aqui. Olha que calça jeans linda. Olha os detalhes dessa peça. Vou mostrar mais um modelo aqui pra vocês. Qualidade incrível, pessoal. Pessoal, é o seguinte. Quais são os valores, tá? Essa peça caltri, ela sai a R$78,00. E as demais peças que foram mostradas, ela sai a R$75,00. Nós enviamos em 24 horas. Fez o pedido, dependendo... Já sai até no mesmo dia, dependendo do horário que você fez o pedido, né? Claro que como a empresa vende bastante, às vezes tem um tempinho ali pra ela poder separar. Mas geralmente é rápido, fechar uma parceria muito bacana, muito joia. Já conheço alguns parceiros, né? Só que eu estava alinhando aí pra gente poder estar sentando, conversando e vendo o que é melhor pra entregar pro povo, né? Pra entregar pros meus clientes. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Vídeo simples, vídeo rápido, bem objetivo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal e nos ajude a fortalecer essa parceria. Um forte abraço e tamo junto. Um forte abraço e tamo junto.